É, meus amigos, simplesmente do nada, nessa última sexta-feira, o Ed Boon fez uma publicação pra gente falando o quanto ele tava satisfeito aí com a recepção do Ermac, que foi o último personagem que chegou como DLC do Mortal Kombat 1 e ele aproveitou pra poder trazer pra gente informações do que podemos esperar aí do futuro do game em termos de recursos que eles vão adicionar ainda pra ele e tal e aproveitou pra poder mostrar quem o nosso querido Homelander, ou Capitão Pátria, né? traduzindo aqui pro português do Brasil, e é isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje comentar um pouquinho acerca do modelo do personagem aqui, que eu sei que tem muita gente assim como eu achou um pouco estranho esse negócio aqui, a gente vai falar sobre isso e também os novos recursos aí que o Ed Boon diz que o jogo vai receber futuramente Saudações deles, eu sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal deliciosa se você curte a cobertura do game por aqui, se você tá ligado no esquema deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e confiram aí os vídeos que publicamos aqui no canal olha aí ó, fizemos um vídeo ontem sobre o Capitão Pátria falando sobre datas e tudo mais e o Ed Boon no mesmo dia, mais à noite revela um teaser do personagem e aproveita e poder ver os nossos shorts também pessoal, a gente publicou um ontem aqui mostrando o Kamehameha do Liu Kang no modo invasões confiram aí, vou deixar tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, porque ajuda demais o trampo que a gente faz por aqui, beleza pessoal? então vamos lá deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver essa questão do Homelander que o Ed Boon publicou ontem pra gente o perfil oficial do Mortal Kombat também fez um repost dessa postagem dele e tal e a gente vai conferir depois essas informações primeiro de tudo, deixa eu deixar aqui ó vamos ver primeiro com áudio porque o Liu Kang fala uma paradinha com o Homelander e aí depois a gente confere os detalhes da modelagem do boneco vamos lá você escolheu guerra contra um deus né, com um deus, uma coisa assim e aí pessoal, vamos lá dar uma conferida na modelagem aqui do Capitão Pátria primeiro de tudo, o vídeo tá numa qualidade um pouco mais baixa porque foi publicado diretamente lá no Twitter então acaba que a qualidade sempre reduz mesmo nesses vídeos que são postados nessa rede talvez se eles tivessem publicado esse trecho no YouTube estaria com uma qualidade melhor mas beleza, o intuito do Ed Boon era justamente mostrar que esse boneco tá chegando pra gente que ele realmente vai ser o próximo algumas pessoas no vídeo de ontem estavam com dúvida se seria de fato o Capitão Pátria ou o Takeda mas tá aí ó, o Ed Boon confirmou que ele realmente vai ser o próximo DLC que vai vir como já haviam confirmado anteriormente né e aí cara ó, vamos lá estamos vendo aqui Capitão Pátria a carinha do Anthony Starr e tudo mais só que, eu vou deixar rolar mais uma vez aqui reparem nas expressões dele tá meio esquisito cara eu não sei vocês tá mas, essa versão aqui que eles estão trazendo pra gente do Capitão Pátria me parece uma versão inacabada do personagem tipo assim, a gente tem a versão atual do Mortal Kombat hoje que tá rodando nos nossos consoles aí, no PC e tudo mais que a modelagem dos bonecos tá bem legal agora, essa daqui do Capitão Pátria sendo bem sincero pra vocês cara me parece que é de uma versão mais antiga porque ela não tá totalmente polida se a gente for comparar por exemplo com o Omni-Man e o Pacificador que são personagens convidados aí também principalmente o Pacificador que traz o rosto do ator e a gente olha aqui pro Capitão Pátria que seria o Anthony Starr realmente tem um trabalhinho a ser feito aqui ainda no personagem porque até mesmo em termos de expressões manda rodar aqui novamente ó tá estranho cara tá esquisito não tá um negócio horrendo mas também não tá um negócio legal não cara como normalmente a gente vê dos personagens aí que são lançados no game, entende? então eu acho que vai ter um trabalho de polimento aí ainda ou essa daqui é uma versão bem mais antiga do personagem aí diferente dessa que vai chegar pra nós quando ele finalmente for lançado no mês de junho mas tá aí Ed Boom mostrou pra gente o Capitão Pátria o Homelander e tal vamos aguardar pacientemente aí porque ainda deve demorar um pouquinho pra poder chegar o trailer de gameplay do personagem quando eu vi inclusive esse teaser que o Ed Boom publicou pra nós eu pensei mas já? isso quer dizer o que? que eles vão lançar o personagem antes do previsto? mas não, eu acho que ele só quis realmente dar uma atiçada nos fãs aí pra poder mostrar o que que vai vir no mês de junho quando terminar essa temporada aí das tempestades e além do nosso querido Homelander que eles acabaram mostrando aqui o Ed Boom trouxe mais informações ele aproveitou né? pra poder trazer mais informações pra gente aí relacionados ao que podemos esperar de novidades no Mortal Kombat 1 no futuro e aí ó, fazendo uma tradução aqui pra gente poder vislumbrar as informações estamos muito satisfeitos com a recepção que os jogadores estão dando ao Ermac e felizes em lembrar a todos que ainda há muito mais planejado para o Mortal Kombat 1 e de fato né cara, o Ermac pra mim tá na minha humilde opinião foi o melhor DLC que eles publicaram até o momento gostei pra caramba do design o gameplay dele é mega divertido ali também eu tô aprendendo algumas coisas com ele ainda e tudo a gente deve fazer umas livezinhas aí no futuro jogando a KL com ele e além do personagem nós tivemos esse patch robusto que eles publicaram aí recentemente também no jogo quando chegou a temporada das tempestades né? que trouxeram algumas mudanças bem contundentes aí pra alguns personagens e uma alteração boa ali no meta né? pegando como exemplo aí aquela célula do Raiden que era bastante irritante até mesmo de assistir agora ela foi bastante nerfada então complicou muito a vida dos jogadores de Raiden aí né? vamos esperar pra poder ver nos próximos campeonatos como é que vai ser essa adaptação mas continuando pessoal ele aproveita o embalo pra poder falar sobre os tipos de conteúdos que nós ainda vamos receber pro Mortal Kombat 1 nesse mais aqui ó teremos trajes clássicos novos movimentos ou seja além dos personagens que receberam novos movimentos nesse último patch que foi Reptile, Scorpion e Rain podemos esperar Shujinko também teve modificações no seu gameplay podemos esperar outros personagens aí recebendo novos movimentos isso aqui é bem interessante temos novos camels também que vão chegar obviamente né? recursos online ó teremos mais recursos online que serão adicionados a gente sabe que tá faltando eu vejo muita gente falando principalmente da questão de modo treino né? da gente poder entrar no modo treino enquanto a gente tá aguardando uma luta ali no King of the Hill por exemplo e tal de fato entre outras coisas segredos ele comentou aqui coisas eu acho que ele não pode falar acredito eu ou então segredos dentro do jogo mesmo e claro ele aproveita pra poder mostrar pra gente o teaserzinho do Capitão Pátria que vai chegar aí no mês de junho e assim pessoal observando esses conteúdos aqui que o Ed Boon disse que o MK1 ainda vai receber nós podemos notar algumas coisas aqui né? como trajes clássicos ou seja mais Dragon Crystals aí pra gente poder gastar nesse treco eu acho que eles poderiam aproveitar e adicionar formas diferentes da gente conseguir esses Dragon Crystals dentro do game pra gente não ficar só comprando esse negócio e também eu senti falta aqui mas pode estar incluso nos segredos né? se não for questão de segredo dentro do game mas algumas coisas em segredo que eles ainda não vão revelar do que vai vir pro jogo os novos modos né pessoal porque ficar só no invasões o resto da vida aí do Mortal Kombat 1 não dá por mais que eles estejam melhorando aos pouquinhos em cada temporada ali o que eles fazem no modo invasões eu acho que eles precisam sim adicionar coisas diferentes aí pro pessoal que joga casualmente entendeu? pra não ficar só preso ao invasões e a pessoa também que não gosta de jogar ali no AKL e tudo mais pra não ficar salgando nas lutas ali então vamos torcer pra que futuramente eles tragam não só isso daqui que o Ed Boon comentou mas também novos modos de jogo aí pra gente poder curtir no offline agora eu quero muito saber a opinião de vocês meus amigos o que vocês acharam dessas informações que o Ed Boon trouxe aqui pra gente o que vocês acharam da modelagem do Capitão Patri também se vocês estranharam assim como eu estranhei e acham também que pode ser uma versão inacabada do personagem uma versão mais antiga do Mortal diferente dessa que nós estamos jogando atualmente né que recebeu patch recentemente e tudo mais eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais fuemos meus amigos